Hoje eu chamei 50 inscritos do canal e coloquei eles no maior shopping da minha cidade. Cada um deles tá carregando 5 mil reais em dinheiro. Quem conseguir ficar até as 6 horas da manhã, vai ficar com dinheiro. 3, 2, 1, valeu! Bora galera! Vamos pegar esse dinheiro! Vamos! 50 pessoas se escondendo, tá valendo 250 mil reais! Pega o pai! Pega o pai na corrida agora! Quero vir pegar o pai! Corre pai! É que é isso, o cara é um atleta! Ó a cambada vira! Óbvio que eu não vou procurar 50 pessoas sozinho. Eu botei aqui... Nós três somos os melhores farejadores da região. A gente precisa achar! Tá valendo 250 mil reais! Tenho 15 minutos, parceiro, eu tenho 15 minutos. Fiquei preso no shopping e a realização de um sonho é esse? É aqui mesmo. Dentro da caixa. Vai soltando, vai soltando. Aí, deu? Eu me escondi embaixo de um banquinho aqui do restaurante. Eu não sei onde eu vou! Meu Deus! Gente, tá complicado. Até agora nada. Já faz uns 5 minutos. Eu tô só andando. Não tem lugar. Agora no banheiro. Meu Deus do céu, tô nervosa. Faltam 6 minutos pra gente começar a procurar eles. Eu não tenho a menor ideia de onde eles estão. Rapaziada, cheguei um parceiro aqui. Vamos esconder no banheiro. Caraca, chamou uma porta aqui, ó. Meu, entramos aqui numa porta dentro do banheiro. Tô escondida já. Aqui, galera. Atrás do bicho aqui, vamos ficar aqui. Tô escondida, os caras passando. Tô tipo na base, ó. Aqui embaixo é a base. Gente, eu entrei nesse pão aqui. Olha só a situação, hein? Tô entre a parede e o fundo do brinquedo. Deu aqui os 15 minutos. O desafio começou. Porra! Vamos! Cuidado, cuidado! Ataca! Cadê um pro canto? Cadê um pro canto? Bora, bora, bora! Eu vou pro segundo andar. Fio, pra onde você vai? Eu vou ficar. Vai olhando aí que eu vou fazer a varredura completa. Vou até o final. Vamos subir. Vamos começar a procurar. Que o negócio vai ser insano. 50 pessoas nesse shopping. Muito lugar pra se esconder. Eu tô sentindo que pode ter alguém aqui, velho. Mano, o shopping é muito grande. Eu tô desesperado. Meu pensamento agora é o seguinte. Vou fazer a varredura completa. Pra ver se a gente encontra. Tipo aqui, ó. Nesses lugares que são mais... Sei lá. Vou passar por todos esses quiosques aqui, ó. Que eu vi que alguns tem espaço. Nada. Galera, tô escondido aqui. Agora sim, encontrei um esconderijo melhor, gente. Vamos ver o que vai dar isso. Agora são meia-noite. E nós temos até as 6 horas da manhã pra achar todos eles. Vamos ver se alguém já se escondeu aqui. Não tem ninguém, gente. Só de pensar que o shopping tá fechado aqui pra gente já é uma loucura. Só que aí eu penso que eu tenho que encontrar 50 pessoas. Senão eu perco 250 mil reais. Primeiro encontrado! Aqui. Aqui, aqui, aqui. O que é teu nome? É Luan. Luan. Luan, você foi o primeiro a ser encontrado. Sabe quem é ele? Não. Esse é o Mr. Beast. O cara mais brabo de todos. Todas as pessoas que forem pegas no desafio, elas têm que voltar aqui no início e colocar os seus pertences no seu número respectivo. Cara, será que ele pode? Aqui, galera. Olha, eu vi uma pessoa ali correndo. A gente tem vários lugares no shopping que tem esta placa aqui. Área restrita. Então, se alguém passar por essa área, ela está desclassificada na hora. Obviamente, a gente tem várias câmeras de segurança. Se a pessoa esconder em um lugar desse, ela vai ser desclassificada. Eu vou pegar um que ficou pra trás. Eita, eita, que isso? Quatro comigo! Quatro comigo! Vou pegar os quatro! Quatro comigo! Meu Deus, por trás. Por que você já ajuda? Tem que vir, tem que vir. Tem que vir, tem que vir. Quem comentar mais vezes agora vai concorrer a 5 mil reais. Você pode participar do próximo vídeo. Agora são duas horas da manhã e a gente tem 10 eliminados. Tipo, faltam 40. Um detalhe bem importante é que nenhum deles sabia onde seria a gravação. Todos foram trazidos, vendados pra cá. Agora a gente vai entrar aqui nesse parquinho, né? Esse fliperama. Se não tiver alguém aqui, eu mudo de nome. Tem pessoas realmente pequenas. E elas podem estar em qualquer lugar. Ai, que pena! Poxa vida, gente! Opa! 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 Pega! Cadê ela? Meu Deus! Como que eu vou chegar lá? Bum! Pega! 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 Faz uma pra conta! Valeu! Galera, tinha duas pessoas aqui nesse parquinho. E eu tô sentindo que tem mais gente. Chegou a hora dos cães farejadores darem uma ajuda pra gente nas buscas. Que são heróis! Porque um deles resgatou várias pessoas em Brumadinho. Busca! Nossa senhora! Amigo! Opa! Opa! Vai pra lá ou vai pra cá? Vai pra lá ou vai pra cá? Apenas! Opa! Cuidado! Opa! Ai, meu Deus! Valeu! Valeu! Toma machucou não, né? Não! eita opa 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 eles estão latindo tem alguém aqui tem alguém aqui tem tem não é possível tem tem que vergonha tem mano meu deus em número 13 eu não iria procurar aqui nunca eu não acredito nisso eu dei de frente com eles eu não consegui pegar se eu viesse no shopping o lugar mais remoto seria o parque de brinquedos Eita mais uma perdemos caraca eles entraram no banheiro mano ele está louco eles estão com um cachorro varejando a gente velho agora ferrou mano Eita eita aqui calma e tem alguém aqui esses dogs são incríveis cara ele é mal a que pena cara poxa vida logo você o cara da bengala Parabéns cara eu lutei tá você mandou bem meninas tô entrando hein foi avisado que a gente vai poder procurar aqui dá licença Vamos para o banheiro masculino que lá eu posso fazer meu xixi mais dá licença viu gente Opa eu sou uma máquina de pegar pessoas Vamos juntos bora Aqui eu encontrei Dessa vez eu encontrei Aqui Número 31 encontrei Ela estava no fraudário Vou te pegar Mhahaha Vocês ouviram uma descarga? Eu ouvir uma descarga Que paspalho mano Esse lixo aqui tá um pouco estranho, tá não? Você vê que os outros, eles são mais coladinhos, né? Oi, tudo bom? Nossa, você se escondeu bem demais. Eu tô assim, um pouquinho cheio de leite. Enquanto o Caio tava achando muita gente no lixo, os cães estavam em ação. Calma, e tem gente aqui mesmo. Os cães literalmente eliminaram vocês três. E você foi encontrada? Pelo Caio. Mas se quiser ela é essa, cara, até cão já tá de sacanagem. Cães farejadores. Tá começando a ficar meio difícil. Antes a gente via dois, três correndo de um. Eles já mandaram super bem, já encontraram várias pessoas. Então é isso. Valeu, cães. Bate aqui. Aê, valeu. É isso. Bom, eu vou continuar procurando. Galera, os cachorros passaram aqui farejando e não encontrou. Eu acho que não encontrou. Por causa que eles têm esgoto, velho. Tiago Furacão, filho de Mar, esse prêmio aqui na casa. Cara, se você escondeu aqui, você merece mais uma chance pra sair daqui, viu? Boa sorte. Mas, meu, eu tô sentindo que a maioria da galera tá pro segundo andar. Vamos subir de novo? Meu Deus! Ah, não! Onde você não me achou? Vem cá. Meu Deus! Ah, não tá valendo. Olha aqui. Conte seu nome. Isadora. Isadora. Vem, eu já vi, Isadora. Ó, se tiver alguém aqui no começo, me desculpa, mal. Tô caindo. Nossa Senhora. Dá licença, viu? É sério que eu ficaria aqui muito tempo. Pena que a cada minuto que passa, é uma chance a menos da gente fazer você não perder 5 mil reais. Caraca, eu não posso. Realmente, esse negócio tá valendo 250 mil. Eu vou ficar... Olha aqui mesmo, vai. Pula aí, cara. Vai! Mentira. Mentira. Ah, velho. Sério que você vai brincar com isso? Tem dinheiro envolvido. Ah, não é possível. Cara, eu sabia que ia ser uma delas aqui, mano. Ela é muito pequenininha. Olha, Vitória. Você já pegou minha irmã, né? Já. Já peguei. E agora, pra completar as gêmeas. Barulhinho não fala, meu patrão. Nesse banheiro aqui, eu nunca passei aqui. Então, provavelmente, eu devo achar alguém. Vou entrar aqui no masculino. Eu não sou masculino. Poxa vida, Mico. Gente, era meu sonho que você pegou pelo João, mas não hoje. Ah, eu ia. Você chega agora, Ia. Cara, eu tenho que pensar se você já pegou. Eu acho que duas ou três. Meu Deus do céu. 25 pessoas foram encontradas e a Camila foi a 25ª metade. Eu tinha que ganhar, né, gente? Meu aniversário hoje. Essa data, querida. Volta! Democracia. Se a maioria que estiver aqui decidir que você volte, você tem mais uma vida. Você tem mais uma vida de presente. Quem quer que ela volte, levanta a mão. Bom, você tem mais uma vida. Vai, 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 vai. O que você falou? Acabei de descobrir que eu faço aniversário também. Ah, é. Não, agora todo mundo nasceu hoje. Nossa, menina, que susto! Ah, que susto! Eu e o Enzo, gente, se escondeu, um sinal de bolinha ali e uma cama elástica aqui. Então, a gente tá na parte de trás e aqui embaixo não tem nada. Eu tenho quase certeza que tem alguém aqui embaixo. Olha aqui. Opa! Olha aqui. São marcas, galera. Marcas aqui, ó. De tênis. Opa, opa, opa. O meu ouvido não tá falhando, hein? Escutei um barulho, hein? Cara, vai ter que entrar aqui. Dois, um. Tá aqui, pô. Não, entro. Lógico, pulo de cabeça aqui. Vou pegar alguém agora. Beleza. Mano, e você cair em cima de alguém? Eu acabei de cair em cima de alguém. Pode levantar, por favor. Você tá viva. Tem uma pessoa aqui embaixo. Tem uma pessoa aqui embaixo. Vocês estão brincando! Guarda, soldado! Não, cara. Eu quero que você entre aqui, mano. Eu tenho um milho de aranha. Tem dois, sabe? Tem logo dois, gente. Fica você de um lado e o Ian do outro. Olha que divertido, gente. Eu vou entrar. Opa! Peguei! Tem mais um Ian, Ian. O Ian tá me chegando. Peguei os dois! Boa, Ian! Vamos, vamos! Agora eu me escondei muito, porque é meu aniversário. Eles me deram mais mais chance. Eu já passei por ali da outra vez. Porém, tudo mudou. Tudo se mexeu. Pode ser que alguém entrou lá de novo. Opa! Duas pessoinhas. Eu vou relar em você só pra garantir. Eu tô triste. Vem cá, vem cá. Mais duas pra conta, galera. Eu vou te abraçar. Você me abraçou? Eu tô perdendo xixi, tá? Nossa! Eu realmente não queria ter achado ela, gente. É aniversário dela. Fez o quê? Ai, meu Deus! Que perigo! Nossa! Ela é muito boa! Ah, não! Foi mal, gente. Ela foi pega. Eu tô na administração e eu vou passar o recado pra quem ainda tá no desafio. Atenção, pessoal. Tem vários balões espalhados no shopping. Quem quiser pode estourar eles. Pode ser que tenha coisa boa, mas também pode ser que tenha coisa ruim. Boa sorte pra vocês. Detalhe. Em um dos balões, a pessoa que estourar vai te eliminar. Galera, eu vou entrar aqui e vou procurar. O Caio já achou gente aqui. Cara, que esconderijo bom, velho! Eu realmente precisava ver se tinha alguém aqui. Vou escorregar. Meu Deus do céu! Achei isso não era do meu tamanho. Vai, elefante! Eu era, eu era, eu era, eu era isso! Galera, troquei de lugar, mano. Peguei essa grama aqui, ó. Eu ouvi um barulho debaixo do unicórnio. Mas não tenho certeza, né? Se vai pra um lado, eu vou pro outro. Peguei, peguei. Olha onde ela tava camuflada. Aquele balão ali. Vamos lá. Confira se tem alguém aqui só. Parece que não. Cara, eu acho que tem que só estourar ele. Nossa senhora, fez muito balão. Galera, esse balão tá aqui. Ninguém passou por aqui. E olha o que que tem nele. 50, olha lá, velho. Balão, tem coisa boa e tem coisa ruim. Se alguém tivesse pego esse aí, ó. Às vezes vai ser pego. Vai embora, ó. Com zero reais. Literalmente, o Luquinhas fugiu de todo mundo. A prova inteira. Só que o karma veio, cara. Cara, veio até demais, cara. Faltam 11 pessoas pra gente encontrar 50. É mais espaço e menos pessoas. São 55 mil reais em jogo. Bora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos. Quer ver? Olha só o cara. Como nós precisamos de ajuda, então eu contratei seguranças treinados na cultura. E assim, vocês têm 20 minutos pra encontrar o máximo de pessoas possível. A cada pessoa que vocês encontrarem, vocês ganham 100 reais cada um. Dê o melhor de vocês. Bora, bora. Eu preciso que vocês achem as pessoas. Que isso? Que isso? Estão procurando agora? Olha os caras, olha os caras, olha os caras. Duas! Olha só. Achou aqui. Só pra confirmar, bora. Sabia que tinha gente. Eu juro. Eu aceitaria uma massagem agora. Demais. Eu tô cansado. Bora, moço. Sai, hein? Não! Tantas horas. Acabou o tempo da equipe de espionagem e eles encontraram 4 pessoas. 400 reais pra vocês. E agora a gente precisa continuar. Fábio, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Bom, agora é só, gente. Galera, faltam 6 pessoas. Provavelmente, nós já passamos por ela. A gente tem uma hora, hein? Você tá acabado, mano. Eu tô destruído, né? Nossa senhora. Não, mas dá. Foco. Vai, vamos pegar. Vamos pegar o restante dessa turma. São 5 e 3 da manhã, galera. A gente tem menos de uma hora. Imagina alguém se esconde aqui dentro? Assim inteligente, né? Cara, eu tô perdido, velho. Eu não tenho noção de onde eu vou. O cheiro aqui no banheiro tá forte. Alguém passou por aqui. E arregaçou com a porcelana. Cara, agora qualquer lugar... Pode ser um lugar. Cara, não tem ninguém aqui, não. Aqui é muito quente. Nossa, meu Deus. Eu peguei 2. Olha esse lugar, velho. Olha isso. Isso daqui é muito mocado. Mandaram bem e vocês ganharam 500 reais. Obrigado. 500 reais. O da hora é que o número 10 aqui... Como que é teu nome? Cadu. Ele ganhou a participação comprando o Resendog e saiu o bilhete dourado. Ganhou aí 500 reais. Tá bom. Parabéns. Agora mais um Resendog. Agora são exatamente 5 e 20 da manhã. Vocês viram, tá amanhecendo e faltam 3 pessoas. Número 5. 48 minutos pro jogo acabar. Falta o número 12. Cansados ou morenos. E falta o número 17. Eu vou ser desaforado com eles. Só de boa aqui, ó. Vamos varrer o primeiro andar e depois vamos varrer o segundo andar. A gente precisa dar o gás final. Gás final! Gás final! Vamos! Cara, eu conferi todos os banheiros N vezes, velho. Vamos! Agora vai ser ignorância. Nossa! Nossa, mandou muito, mandou muito. Peraí que eu acho que você tem mais um aqui. Nossa, vem os dois, gente. E aí? Vocês resistiram até o final? Eles foram os finalistas. Vocês não vão sair de mãos vazias. Você leva mil reais e você leva mais mil reais. Fechou? Tem o número 17 aqui. É impossível achar ele. Esse cara deve ter escondido em um lugar totalmente bizarro ou em um lugar tão óbvio que a gente não encontrou ele. Não tô aguentando mais segurar a câmera. No momento, fiquei no pé. Cara, faltam 15 minutos. Eu acho que eu vou ter que ativar a moda final. Você vai correr? Não. Vou começar a farejar. Encontrei uma pessoa que pode me ajudar a encontrar essa última pessoa. Que no caso é a esposa de quem está sumido. Conta o nome dele. Tiago. Tiago é o cara que simplesmente desapareceu do shopping. Até eu tô preocupado. Se você fosse chutar assim, onde que você acha que ele poderia? Tá, não sei. Não tenho a mínima ideia. Claro. Galera, vocês têm noção. Já começou a entrar gente aqui pra trabalhar, mano. A galera realmente tá chegando já. Falta muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Não acha esse cara por nada. Tô muito cansado. Eu quase desistindo. Minhas baterias tá esgotadas. Falta 8 minutos. Vai dar 6 horas da manhã. Não sei quantas pessoas foi pego. Tenho que aguentar 8 minutos. Cansado. Meu Deus. Tem uma porta camuflada aqui. Meu Deus. Caraca, moleque. Daria pra pessoa ficar aí em cima. Galera, o alarme é que, se eu não me engano, bateram às 6 horas da manhã. Ou seja, o menino ganhou. Ele ganhou essa f... Acabou o esconde-esconde. 6 horas da manhã. Quando eu nem acredito, eu consegui. Eu sou Thiago Furacão. Faturei. O cara conseguiu ficar escondido da meia-noite às 6 horas da manhã. Impressionante. Olha ele. Ele é o cara. Você tava onde, mano? Agora eu tava dentro do banheiro. Fiquei praticamente o tempo todo dentro do banheiro. Da praça que você foi o cachorro. Não, você foi o cachorro. Ele ficou cheirando. Falei, nossa, agora lascou. Só que tava no fedor de esgoto lá. Falei, agora não vai. Cara, você foi o único dos 50. Sério? O único. O único? O único dos 50, é sério. Thiago, número 17, ganhou. Foi o último a ser encontrado. Na verdade, não foi encontrado. 5 mil reais pra ele. É. Esse é o melhor! Ha, 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 ha.